Teu olha me diz que não tens mais Teu olha me diz que não tens mais Seja um homem, deixa o mundo Seja um homem e não more por Aceita Jesus, ele vai mudar o teu viver Hoje você vai vencer, tu vai vencer Tu vai vencer, tu vai vencer Tu vai vencer, oh Jesus tu vai vencer Tu vai vencer, tu vai vencer Oh Jesus tu vai vencer